A Brincadeira 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 E aí Raimundo? 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 Ok. E aí Raimundo? Ok. Eita, mas que ela está tão feliz se ela estiver por aqui Não fala agora porque eu tenho outro recado aqui Está me atrapalhando Olha, parabenizar uma grande pessoa, uma grande mãe Ela é minha mãe, né? Aniversário no dia 10 A minha esposa Daniele Rodrigues Parabéns, mano! Olha! Parabéns! Pessoal, aqui foi o cliente do mercantil Cavalcante Se vocês quiserem que eu dê a ele, eu dou Ele é viúvo É o meu amigo Luiz Menezes Luiz Menezes Eu só dou se vocês aceitarem, certo? Dá para ele, todo mundo quer É pronto Luiz, anda a receber aqui meu chefe Cadê, cadê? Luiz Menezes, se ele estiver aqui presente Bora, Guilherme, Guilherme O Guilherme está gravando comigo ali no meu estúdio E na semana que vem já tem cv novo turpão, Guilherme E do Forró na Lota também, tá, galera? Está aí, Guilherme, Guilherme Ah, rocha aí, galera Lota também Vou pegar no caixinho Eu vou pegar um machinim, arrochar o machinim Eu vou pegar um machinim, eu vou занar sim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachimim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachimim Eu vou pegar a caixa, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa E aquele amor não faz assim, eu vou pegar a caixa Olha o baixinho, Donato! Bom, vamos ver o seguinte, agora a brincadeira complete a música Quem completar a música vai levar este faqueiro, lindo conjunto de faqueiros Obrigante! O Aminal já veio, ó Fazer um dia bonito Tem atenção, hein? Se ele acertar, por favor Doze anos, rosto das marcas, que o sal queimou Disse que estava cansada sem dar para ficar tive pena cansado e disse que pode entrar Faz a última estrofe da música Começa de novo, tá entendendo? Vai lá Fazer um dia bonito Olha lá, tá chegando Doze anos, rosto das marcas, que o sal queimou Disse que estava cansada sem dar para ficar É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Continua! Continua! Fica aí! Continua! Tive pena do seu prato Tive pena do seu prato E disse que pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou Sou passada Sou passada de aventura Onde ela contou Onde ela contou Mas um dia sem motivos Ela me falou Acertou? Acertou Acertou Sem ter alegria Não tem que chorar Não tem que chorar Parou! Começa de novo Sentada na porta Em sua cadeira Em sua cadeira de rodas Ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Não tem que chorar Mas quando eu passava A sua tristeza chegava Espera aí Acumbá tá atrapalhando Acumbá tá Eu sei o rapelho Acumbá Eu quero uma música agora Agora Foi isso mesmo